Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Murilo Couto. Eu sou o Osmar Campos. Nós somos o Império na Rede, hoje comentando histórias com Cris Paiva! Yeah! Diretamente do Vênus Podcast... Paiva! Cris Paiva, que participou de qual comentário da história? Quinto! Número 5? Se eu me lembro bem, é o número 5, eu acho. É isso aí, lá no comecinho. Estamos no 190, eu acho. Tava na hora de voltar, já. Tava na hora, tava na hora. E agora, Cris tá no podcast, se não ficar menos de 5 horas aqui, eu vou ficar puro. Caralho, pode crer, cara. Bom, se prepare, hein? Pode pedir iFood. Quer dizer, iFood cancelou. Tô brincando, tô brincando. Cancelou mesmo, cancelou. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu tô brincando. Eu sei, eu sei. É, mas era uma pirca. Mas Cris, seja muito bem-vindo aqui ao comentário do Stories. Pode começar sua história. Eu imagino que ela tá triste, porque todo dia ela tá conversando com as pessoas mais picas do Brasil. Um dia é um neurocirurgião, pica. Outro dia é um juiz, foda. Outro dia, mano, é a Gretchen. Entende? E hoje ela tá com nós quatro. Complicado. Desculpa, Cris. De graça ainda. Ela tá recebendo ainda. Bom, vamos lá. Minha história começa porque... Já quer ir embora? Tá vendo a pressa de ir embora? É foda. É foda. Muito bem. Eu já sei que tem um pessoal de Santa Catarina aqui. Cadê o pessoal de Santa Catarina? Aí. Muito bem. Foi lá a história. Foi lá a história. E aí... Cadê a psicóloga pra me chamar de idiota? Isso. Ela já se prepara que vai ter várias vezes idiota durante a história. O que acontece? Eu conheci uma open mic, que é tipo uma humorista no início da carreira, e a gente tem por hábito ajudar os open mic. Open mic, pra quem não sabe, a galera é humorista na categoria de base ainda. Isso. Faz de graça. Faz de graça. Faz de graça. E ela foi num show meu e ela... Às vezes não tem muita graça, mas faz de graça. É pra compensar. É pra compensar. E ela foi num show meu e no final do show ela veio conversar comigo. Cris, eu gosto do seu trabalho, nananana. Tô começando um projeto novo em Santa Catarina. Numas cidades lá. Tem um roteiro lá de cidades pra fazer e tal. Mas, calma, ela tava falando contigo lá em Santa Catarina ou foi pela internet? Foi em outro... Não, ela tava num show meu em Porto Alegre. Ela foi até lá pra falar comigo. Eu já achei... Pô, a menina tá... Alguém não tem telefone. Aí chegou com um coletinho azul. Olha, tem um projeto. Se puder assinar esse papel aqui e tal... Não é pirâmide. É um robôzinho que vai triplicar seus shows. Quem tá anunciando é a Deolando e o Tirunipo. Tô brincando. Tô brincando, não tem nada a ver. Que bom que tu avisou que tu tá brincando, né? Só não tava todo mundo acreditando. A polícia até soltou eles. Viram que é brincadeira minha? Começou com o coletinho azul e terminou com o coletinho preto. A gente tá acordando de manhã. O laranja na prisão. E aí ela falou, olha, são, sei lá, 4, 5 cidades. Eu falei, bora marcar. Quando você pode? Eu falei, nossa, mas tem alguma data pra... Quando eu puder... Você já pensou em fazer seu próprio horário ser a sua própria série? Seja seu próprio... É muito show, muito show assim. A gente pode dar um carro da cor que você quiser. Rosinha, claro. E aí, não, bora, vamos marcar. Passei as datas lá que eu tinha, tá marcado. Então tá marcado, ok. Chegou no dia, saí de casa 9 horas da manhã, fui até o aeroporto. Peguei o voo. Desci no voo em Floripa e de Floripa peguei o ônibus pra ir até a cidade. Foram 12 horas de trânsito. Ô, caralho. Que pariu! Sim. A cidade era na Bahia. Sim. Ela marcou errado o primeiro show. Ela comprou errado o voo. E ficou sem graça de cancelar. Ela tinha muita iniciativa, mas era péssima na logística. O foco dela era piada mesmo. Não dá pra aprender tudo ao mesmo tempo. Não dá, não dá. E aí... Sempre tem esse produtor, né? Faz uma merda dessa e você fala... O que a gente tá aprendendo aí na primeira semana ainda? Tava mais barato. Eu tô em Ilhéus. Tava mais barato ir pra Cuiabá primeiro. E aí, foram 12 horas de trânsito e essa foi a parte mais tranquila da história. Quando eu cheguei pro primeiro show... Caralho. Saudade daquele ônibus. Nossa! Você vai ficar daqui a pouco saudade daquele ônibus. Você nem tava lá e vai ficar. Pode dizer com as felicidades? Porque eu fiz uma turnê dessa no interior de Santa Catarina já também. É... Criciúma, Sombrio... Ah, tá bom. Caramba, foda-se! É... Hã? Doze horas? Não, não. Doze horas eu saí de casa às nove da manhã, fui pro aeroporto. É, somando tudo, somando tudo. Ela foi a pé pro aeroporto. Tu não trouxe atenção nessa parte da conversa. Caralho, a presidente do Waze reclamou aqui. Peraí! 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 Você não pegou a marginal direto! Era só pegar a marginal... Eu falei várias vezes! Vire a direita! Eu faço em dez, pô. Eu faço em dez. Recalculando, recalculando. Depois tá vinte e três demais aqui, ó, Criciúma já era ali. Virou aqui... Primeiro o McDonald's vira à esquerda. Presidente do Waze. Não faz nem sentido. Passou a marginal, as pessoas começam a ficar tudo cor de rosa. Quer dizer que tá chegando, entendeu? Eu tô sacaparindo. E aí, cheguei pro primeiro show que contando todos os open que estavam lá junto com ela pra abrir o show e os garçons da casa tinha menos três pessoas pra assistir o show. Caralho, que show, hein? Beleza, vamo lá. É um sucesso. Sucesso chegou. Já tava no Vênus, né? Não, ainda não. Todo mundo que tava na plateia... Era... Trabalhava no lugar. Ia apresentar. Entendeu? Todo mundo. Aí todo mundo apresentou. Não foi um show, foi um aulão. Foi um aulão. Foi um aulão. Foi um aulão. Foi uma merda ficar fazendo show pra comer diante, mano. Se todos são... Não, era um open, Mike. Eu até parei Aí, ok, terminou o show Entramos no carro e falei, agora ok Vou chegar no hotel, a gente entrou no carro Aí começou a saga Ela falou assim, olha O hotel é em Floripa, tudo bem O hotel é na sua casa, pode ser A vinda foi 12 horas, mas a volta Acho que é 46 horas A gente só vai levantar um balão Esperar toda a terra girar Até você chegar em Mas rapidinho, rapidinho Ela falou assim, o hotel que você ia ficar Aconteceu um crime no hotel E o hotel fechou, não tá recebendo ninguém E sabe qual é o crime, Cris? É te amar demais O hotel ama demais Era naquele hotel do Príncipe de Nova York Tu entrava no quarto e tinha uma linha branca Aconteceu um crime nos anos 80 E aí não dá mais Foda, gui no jornal E aí ela falou, tudo bem se você ficar em casa hoje? Tá bom, bora, vamos pra casa da menina Cara, eu odeio, se você é produtor e tá vendo isso, nunca faça essa porra A gente odeia, a gente não gosta de vocês, provavelmente A gente odeia tua casa A gente odeia tua casa, tua casa é uma merda Você não quer ficar na casa de vocês Por mais legal que vocês sejam Não A não ser que tu more num hotel É Exatamente É a única exceção É a única exceção Se o seu sobrenome é Hilton Ok É isso É isso É o seu senhor Xeraton Quero mandar um abraço pro seu Radisson aí Que tá porra É o José Blue Tree, é isso? Tá descendo aí José Blue Tree o nome do cara Até seu Ibis a gente topa tranquilo Não reclame Tranquilo, tranquilo Até o seu Ibis É a casa do seu Ibis A gente vai lá É um senhor, né? É isso Enfim E aí chegamos no quarto, na casa dela Aí a pessoa fala Não, mas aqui é Airbnb Aqui é como se fosse um hotel É isso E você vai pagar a pena A pena Mas tu alugou de quem? Da minha mãe Por isso tem as fotos minhas aqui de criança E a criança Você é Airbnb Tu deita no quarto um posto esse de 15 anos Eu A criança assim, ó Um monte de assinatura em volta aqui Assim, ó Estou assinado Nada a ver Foto da criança que não sabe nem sorrir ainda Sorri pra foto, filha Eu mostro o dente Só faz isso E a gente chegou na casa dela E a casa dela era Como em Santa Catarina? Casa de madeira, sabe? Assim, casa de madeira E a gente chegou lá E ela me botou no quarto Eu entrei Era muito Sabe cara do quarto do defunto? Sabe, sabe, sabe Aquele terço pendurado Em cima da cama É o quarto Não, não O quarto do defunto Sabe isso assim? Seis velha Alguém que já não mora mais lá E o quarto tá exatamente A pessoa O tio morreu lá O tio morreu lá É isso Aí eu entrei e falei Cara, isso é muito Tá do jeitinho Que ele gosta Isso Fala Moço, o crime não foi aqui nesse quarto não? Moço Às vezes a cadeira de balança Balança sozinha É ele que tá aí Tinha muito cara O que tem sangue no travesseiro? Cheiro de nafitalina Nossa senhora Não, depois eu descobri Que era o quarto da irmã Que a irmã tinha casado Mas era muito cara de quarto do defunto Só que Por que eu falei que a casa era de madeira? Quando eu entrei no quarto A cama Tava cheia de pó de cupim Puta merda E aí eu pensei duas coisas A primeira é Ou esse lençol tá aqui há muito tempo Ou ela trouxe O que é melhor De certa forma E cai muito cupim É Ou caiu agora Na última meia hora Caiu meio que no de pó Que era muito Eu não sei o que é pior Que o lençol é mojento Pra minha amiga Eu acho que a sua casa tá com caspa Caspa de madeira Ah Vamos passar um clear aí Pega aquele do Cristiano Ronaldo Besunta aqui A Cris do Cupim tava lá Sim Passando no teto A Cris dormiu Acordou empanada Caralho E aí Enfim A pessoa acordando Sonhando que tá numa areia movediça Assim Enterrada Tirei o lençol Sacudim Virei do lado contrário Dormi Eu sacudi 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 Antes de eu dormir Mais um cupimzinho Eu tô pensando Que se eu entrasse nesse quarto aí Eu acho que eu não ia nem perceber Que tava surdo Tô me sentindo em casa Isso aí Caralho Tem bolo O Murilo ia chegar Os cupimzinhos O garra Papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou É do jeito que eu pegar o pó de cupim Não tô brincando Nada a ver É zoeira Hoje eu vou pregar no teto Eu deitei pra dormir Ela bateu na porta do quarto Entrou Veio Esse vídeo é patrocinado por Gimo Gimo É um cupimzeiro Só a galera da internet Caralho Não explica essa merda aí Só a galera da internet não É o Farid Só a galera de casa de madeira É um cara que comenta O jogo do Grêmio Ele é muito engraçado Caralho É muito específico O que é Gimo? É pra matar a cupim É Só em Santa Catarina Caralho Eu fiquei fodido aqui Falou É pra matar a cupim Cara Você é burro Intimidade Na minha casa não tem cupim Se é o imundo do caralho Te fudei Eu só tentei responder Mas tu ganhou Tem um negócio Agora um negócio Que não chegou na tua cidade ainda Que é a alvenaria Cupim tem grande dificuldade Agora a minha coisa Que eu tô agora me perguntando É Por que que eu sei Qual a marca de cupim Preferida no sul do Brasil Eu não sei Talvez você já tenha feito Show em São Paulo Talvez esteja com essa cara De pau aí Enfim Dei tempo a dormir Ela entrou na porta do quarto E entrou E aí sabe quando você tá deitada na cama Assim com os duas perninhas dobradas Assim ó Eu tava assim Aí ela entrou Sentou na beirada da cama Abraçou o meu joelho Ah não Que isso Que isso Sabe best Sabe best Quando vem e faz assim Amiga Sabe Não sou foi uma merda Ela foi uma merda Caralho mano Ela sentou Foi assim ó Que isso cara Olha Rapidinho Quantos dias era ainda Que tinha de viagem Três dias Era o primeiro E aí ela Olha Hoje Juro Hoje deu 37 reais Tá aqui Peraí Isso foi no final do primeiro show Tá aqui tá Aí o quarto é 40 Mas eu vou deixar passar Só que O melhor Não é que era 37 reais E ela me fez um pix Não Era 37 reais E ela me entregou Os 37 Que não era E vai piorando muito Que não era tipo Três notas de dez Uma de cinco Uma de dois Entendeu Era duas de dois dobrada Uma de cinco esticada Mas assim Oito moedas Isso Juro Ela te pagou com um dízimo É Ela pegou uma sacola de Tem um vale a refeição de três Na igreja Tem um cupom do McDonald's Que vale doze Foi te entregando Foi Desculpa Amiga Desculpa ficar te trazendo Em moeda Porque a gente trouxe em nota O último cachorro Os cupim comeram o cachorro Então Tô colocando em metal Agora Moeda Moeda aqui Dura dois dias mais Cupim de ferro Não tem ainda aqui Ainda Mas oxida Viu Aqui tem muita umidade Olha a mancha no teto Vamos Vamos pro show do segundo dia O show do segundo dia O bar tinha se programado melhor Então o show foi bacana Foi legal Fomos embora Quando a gente chegou Na casa dela de novo Do segundo show Ela falou pra mim assim Olha amanhã O terceiro show Ela chegou Me abraçou Deitou do meu lado Quando ela acabou de chorar Ela me deu 37 Foda foi No final do segundo dia Quando eles chegaram Não tinha uma cama Tinha um comida cama Já todinha Era só um lençol no chão Era só um lençol no chão Esticado Era 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 só os cupim assim Não, mas agora pensando bem O bucho cheio As cupim assim Caralho Os cupim com o guardanapo Os cupim com o guardanapo Aquele bolos Mano Traz o Gimo Traz o Gimo Traz o Gimo Dessa história Tivemos um twist Você acabou de falar Uma coisa que me fez entender Algo sobre essa história Que eu não tinha entendido Até esse exato momento Que no segundo dia Quando eu cheguei do show Não tinha cupim da cama Ou seja, o Jorençol Era antigo mesmo lá Eu só pensei isso agora Que você falou No segundo dia Fala Dorme com o defunto Ah, tem um detalhe muito importante Porque assim Eu deitei pra dormir E tinha uma pessoa Roncando do meu lado E não tinha ninguém Não era do meu lado Era no quarto ao lado Mas vamos lembrar Que era só uma pipa de madeira Não era do lado dela Era em outra dimensão Eu achei que era isso Se chama Mundo Invertido Ela colocou Tava E foi o lecó 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 Ela foi tentar ouvir Caiu Porque o pai dela Tava dormindo no quarto Ao lado Mas era só uma pipa de madeira Aqui Então parece que o cara Estava aqui Lá tava a Cris Com a guitarra Era uma pipa de madeira Era só um negócio Não era isso aqui Isso aqui Eu tô me sentindo na casa dela Inclusive Era só isso aqui Era só isso aqui Bota um ronco E aí O último show Era em Floripa Então eu tava ali deitada Pensando Ok Amanhã vai ter hotel Vai ter hotel É Floripa o último show Vai ter hotel Vai ter hotel Porque era no Floripa Comedy Então eu sabia que os caras Iam ter hotel Sim Floripa tem praia Vamos dormir na praia Abraço aí pessoal Muito mais legal Aí ok O sol nasci Dormi Eu acordei sete horas da manhã Com o pai dela Cerrando alguma coisa Na minha janela Fazendo uma janela Aí Tava fazendo uma janela Tava cerrando a mãe dela Sou mágico Tipo todos Achei que era sarrando Ok Aí ela veio e falou pra mim Assim olha Sarrando Ah sarrando Tu entendeu A gente vai A gente vai pra Floripa Ela falou Passa o pai dela com uma jipa Na vontade de comer Corminho eu tô com fome hoje Ele cria os cupim Assim dando comida Pro cupim Tadinho Ele ferra pra facilitar né Clebson 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 Nome de cupim pra mim Clebson Aí Aí ela falou Olha Pra ir pra Floripa Eu vou Paulo porque começa com o Paulo Ah Gostei Boa O meu serio é Carvalho Chama o Carvalho Ah gostei Gostei também Gostei também Paulo Carvalho seria um mogno Paulo Carvalho Paulo Carvalho mogno É isso Ó gente Isso aqui é o Carvalho O Nogueira Isso Ele vai embora Ele vai fazer muito Os caras pegando o sol Passando aqui de peroba E tem a minha prima trepadeira também Eu peguei um tipo aplicativo de carona pra gente ir pra Floripa Eu falei não Não vou Cara duas mulheres no aplicativo de carona tem o mesmo Não vou Eu vou de ônibus Se quiser ir Você pode ir Eu vou de ônibus Me deixa com os cupim aqui Me deixa com os cupim Não vou me meter no Você tá doido Aplicativo de carona aí Fomo de carro Até Floripa Chegamos lá no hotel Eu e o que eu mariei Falei ó O dia de cupim né Vamos amigos Os cupim no pé assim Rendo pra caralho E elas só assim ó Como se fosse aqueles Esquerda Aqueles negocinhos Vamos cupim Escova Eu vim carregando Elas Uma areia de cupim E cara O tempo todo eu pensava Eu só Eu tô ficando Porque eu precisava do dinheiro O tempo todo era isso que eu passava na cabeça Eu vou fazer o show Ia ver o aplicativo do Blá Blá Car 37 reais O aplicativo do Blá Blá Car O motorista era um cara de raibã Com uma águia assim Nossa Eu preciso muito desses 23 reais Pra fazer a diferença Mas eu Aí enfim Aí chegou o terceiro Eu cheguei em Floripa Tinha hotel Cheguei no hotel Ótimo Aí eu cheguei Fiz a minha ficha no hotel Falei pra ela Que hora a gente vai sair Ela falou Não lá em cima A gente conversa Tá porra Tá Tá Manda WhatsApp né É E fui vindo E ela foi vindo E ela foi assim ó Abre aí Vai que eu quero ir no banheiro Você tá abalado? Vou abrir Abre aí Pra gente conversar Vamos conversar Vai cagando Eu trouxe um saquinho de cupim Pra gente Se sentir mais fácil Pra gente gaza Serragem Tu não vai pro teu quarto Tu não vai pro teu quarto A gente vai conversar Imaginando a mina com saco de serragem jogando no chão Ela não tinha um quarto Era o nosso quarto Ela entrou Só tinha uma cama Não, não Tinha duas camas Mas aí ela Enfim Foi pra cama dela Eu falei Não, não vou ficar aqui Não, ela foi pra cama dela Ela foi pra cama dela Eu falei Cara, vou dar uma volta Saí, fui pra uma padaria Tomar um café com leite Sei lá Não vou ficar aqui Fui na padaria Ela tá bom Tava com fome mesmo Vou comer um pão A Cris vai pegando o pão Ela morre A Cris comendo o macarrão Quando vê ela tá do outro lado A Cris foi lá Pediu um filé Ela botou um molho madeira Não, esculpinha adora Esculpinha adora Velho, essa foi pica Olha Foi no churrascaria Qual carne ela pediu Coupi Ele nem entendeu A pessoa Ah, alcatra Não, não foi isso Não entendeu Só queria Só queria Uma carne que ele gosta É a melhor É a melhor das cargas E aí Ok, a gente foi pro show Chegamos lá Fizemos o show e tal Quando acabou Ela falou pra mim Você não prefere ficar já No hotel Perto do aeroporto? Eu falei Não, mas por que? Porque eu já tava instalada lá Ficava lá logo E pronto Não, porque daí Você fica no hotel Aperto do hotel Você não prefere? Eu falei Na minha cabeça Eu pensei Cara, eu acho que Pra logística deles Logística Agora Não, porque era Era o menino de lá Que ia levar Do Floripa Ah, tá Vai ver que pra logística deles Tem alguém agora Pra me levar E amanhã cedo não tem Então eles preferem agora Me deixar lá Porque ela falou Daí você vai de Uber Pro aeroporto amanhã Eu falei Então faz sentido mesmo Eles não tem alguém Pra me levar amanhã cedo Preferem me levar Tudo bem Eu vou agora Vamos Ela me botou no carro Era o Não sei se você conhece O Guilomena Que ela é de Floripa Gente boa pra caralho Aí foi ele que foi me levar De carona Abraça aí Guilomena Não, cara Gente boa pra caralho No caminho No caminho A gente começou a conversar E aí eu descobri Que ela tinha Botado a banca lá no Floripa Que na verdade Eles não pegaram o quarto Pra nas duas Era só o meu Mas ela tinha falado lá no Floripa Que ele estava me trazendo E eu Só iria Se ela fosse Porque eu sou essa pessoa Que faz exigências Entendeu? Traz as toalhas Toalhas brancas Um quiminho de cupim Por menos de 37 real Eu não saio de casa E moeda Na minha mão Inclusive Vocês podem fazer o pique já Porque eu vim aqui Não Você não sabe O que a gente fez Tive que fazer Pra trazer aqueles Pregos hoje Isso aqui ó Tem como Botou só por ela Nem tinha É o último dia Quebrei o lugar Batei nessa merda Achei que eu estava na Disney É só o Brasil mesmo O osco pintura Caralho 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 Agora está realmente Parecendo o mundo invertido Com aqueles negócios Então Todo mundo puto Aspirrando daqui Dois minutos Olha a blusa dela Nesse momento Era o lençol da cama Onde eu estava Ficou Foi mal Entrou o meu olho Enfim Aí Ok Fui pra esse outro hotel E no caminho A gente descobriu isso Daí Ele foi contando as coisas Foi contando as coisas Que tinham acontecido Os dois assustados E caralho Ela falou Se a gente não tivesse Tido esse momento De conversar Eu nunca ia saber Chegamos no hotel Chegaram lá no quarto Do hotel Um monte de foto da Cris Assim na parede do hotel Com aquelas Os barbantes Os barbantes vermelhos A foto da Cris Sem saber sorrir E aí no caminho Ele falou pra mim Assim Ah não Porque daí Como você quis vir Eu só queria ser Sua amiga A foto da Cris criança E ela atrás dela Eu falei assim Não Ele falou Porque daí Como você quis vir pra cá Eu falei Que te trazia Eu falei Não Eu quis vir Ela falou Pra eu vir Ele não Mas pra gente Ela falou Que você estava pedindo Um hotel perto do aeroporto Pra dormir essa noite Tipo Ela meteu Nada Que doideira E aí ele foi me levar Até lá A gente foi descobrindo As coisas Tudo que ela tinha inventado Descobriram Que ela tinha morrido Em 1654 Ela estaria fazendo 20 anos hoje Se estivesse viva Caralho E no fim E o nome dessa menina Era Albert Einstein Se eu te falar Que o nome da menina É Jéssica Eu não acredito Caralho Tu estava brincando Cris Não Eu juro Eu juro Não vou explicar Aí Não Lembrou Demorou muito Essa foi a primeira piada Do comentário Que só a gente Entendeu 100% Caralho Todo mundo está assim Em casa também Conta no Google Não está não 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 está não Não Tá Enfim Vou te explicar Só pra ti Eu conto pra você Daqui a pouco Daqui a 8 anos Cheguei no hotel Quando você se chama Albert Einstein E aí O Gui falando Porra Pra mim era até melhor Amanhecendo Porque eu já tenho Que vir amanhecendo Pra buscar o New Agra Ou seja Ele ia ter que fazer Dois rolês à toa Porque a menina inventou Que eu queria dormir Perder ao aeroporto Ok Ela é um aeroporto A série favorita dela É aquela série A aeroporto Ela só quer ficar perto Aí descobrimos Que na verdade Ela passa com a mala dela Tem droga aí Um monte de cupim A gente prende Esse filhão da puta Ou deixa ela Traficando cupim Cupim conta Como animal silvestre O que a gente faz Agora Os caras muito perdidos E aí no dia seguinte Quando eu acordei Pra pedir Uber Pra ir pro aeroporto Eu fui sair do hotel O cara virou pra mim E falou 230 reais Eu não estava pago O hotel Moça Eu tenho só 37 37 E moeda Você aceita em moeda Você aceita a moeda Era tudo que eu tinha Caralho Não vou pagar Olha aqui Quarto cheio de cupim Porra Tirou do bolso Aqui ó Olha Aqui ó O que eu faço com isso O cara jogando aqui Peraí O Carvalho não O Carvalho é o gol Esse aqui não Meu Deus Mais aliviadíssima Que estava Se acerta Carvalho Eu sei não Aliviadíssima Que estava eu de ir embora Opa Bêbado Vamos parar Vamos parar Vamos segurar Vamos tomar uma aguinha Uma igrejinha Uma igrejinha Brincadeira Tô drogado Alguém oferece Alguém oferece igreja Eu nunca vi Ninguém oferecer igreja Uma igrejinha Meu senhor Uma igrejinha Aí ok Falei Ah tá bom Vou pagar Essa porra Quero ir embora Pra minha casa Pelo amor de Deus Paguei o hotel E fui embora Pensando Bom pelo menos Eu vou empatar Porque eu paguei Esse quarto Mas o show Do segundo dia O bar tinha sido Bom E deu uma graninha No segundo dia 38 Ela nunca me passou Ela nunca me passou Essa grana do bar Eu fui Fiz todo esse rolê Caralho E hoje Ela é empresária Do luva de pedreiro É isso É a Cris Paiva De pedreiro Essa foi a minha história Cris Paiva Senhoras e senhores Paiva Senhoras e senhores Deixe seu like Se inscreva no canal Assista a outra história Da Cris Que tem aqui no canal Também E assista Se inscreve no canal Se alguém chamar Pra uma turnê De Santa Catarina Você não aceita De primeira A não ser que seja Do Floripa Como é de clã Que a gente adora Inclusive Foi onde foi o dela Não, maneiro Floripa Tem que passar o nome dela Pede o Pix De 37 reais Antecipado Faz um Pix Põe no mar Quer voar